Hoje venho dar-vos a minha opinião sobre um produto que já terminei, no fundo explicar-vos um pouco a minha experiência com o mesmo E neste caso o produto é este, o creme de dia e noite Bioclinic da Oriflame Esta gama da Oriflame Bioclinic é a primeira gama cosmeceutica que a marca tem É inspirada essencialmente na medicina estética, porque todos os produtos que fazem parte desta gama Tem cada um deles um problema específico, um problema real para tratar e neste caso é o Acne adulto O Acne adulto às vezes é um pouco, eu pelo menos tinha essa ideia antes de ser lançado este produto Tinha a ideia que há muitos adultos que têm ainda Acne, têm ainda muitas marcas do Acne, da adolescência E não havia assim tantos produtos quanto isso para resolver esse problema nessas idades Normalmente vimos mais é produtos para tratar de Acne na adolescência Mais virados para esse público-alvo e não tanto para o depois, por assim dizer E de facto o Acne adulto existe, não é? Existe derivado também ao stress, a qualquer falta de cuidado, a um cuidado impróprio que temos com a pele Ou até mesmo por desequilíbrios hormonais Portanto existem várias causas que podem originar este problema E então eu decidi experimentar, embora não tivesse a cara toda com marcas Como infelizmente há pessoas que têm, não é? Não tinha nada muito, muito grave Mas tinha uma ou outra marca que me estava a causar algum desconforto Porque eu na altura estava a usar a gama Optimus, a anterior, agora foi relançada Mas usava a verde, que era para peles mistas e oleosas E a sensação que me dava é que realmente o Acne estava controladíssimo E mesmo a oleosidade da pele, etc. Adorei a usar aqueles produtos No entanto, a nível de marcas, manchas deixadas pelo Acne Não tinha grande efeito Porque nem era esse o objetivo daqueles produtos E portanto decidi experimentar este Embora só tenha os 23 anos, não é? Mas achei que era uma boa ideia experimentar E a minha opinião sobre ele? Então, antes de dar a minha opinião Vou dizer um pouco, falar um pouco sobre ele Eu gosto muito do facto de ele ser assim Com este dozeador Acho que torna os produtos sempre mais higiênicos Mais fáceis a nível de medirmos A quantidade de produto que queremos colocar Depois, também gostei da qualidade da embalagem em si Porque às vezes há uns que são muito fraquinhos E que nós olhamos para eles E dá a sensação que não protege Não conserva o produto Este não Este também achei que era muito bom nesse sentido Depois, o nível do produto em si e da consistência O único ponto negativo que eu tenho deste produto Se é que se pode dizer que é um ponto negativo Vai, é um ponto menos positivo É o aroma No primeiro e segundo dia Também não mais que isso Foi um pouco difícil acostumar Porque, como está habituada aos Purnature Aos Optimals Que têm um aroma sempre muito agradável E nada enjoativo Que sabe bem mesmo estarmos a aplicar E continuarmos com esse aroma Ainda há alguns minutos Este não tanto Este era muito mais forte Não era assim tão Tão aromático Se é que se pode dizer assim E portanto ainda foi um bocadinho difícil acostumar-me No primeiro e segundo dia Depois acabei por adaptar E também já não sentia Agora então para o final já nem sentia sequer Nenhuma dificuldade Nenhum problema com isso O importante mesmo era resolver o problema E portanto este produto tem-se em tela E tem também ácido salicílico Isto que compõe este creme no fundo O objetivo é essencialmente Para reduzir as brunas e os pontos negros Também tem a vertente de combater As espinhas que possam surgir Entretanto E também, claro Atenuar as marcas Deixadas pela Acme Que era essencialmente o meu problema E que eu quis então E que me fez então Experimentar este produto Ele não destruiu os poros da pele Eu aplicava-o de manhã E também à noite Porque é um creme Que dá para essas duas fases Do dia, por assim dizer Devia ser colocado com a pele limpa Como qualquer produto Como se fosse um creme de dia Ou um creme hidratante Ou um creme de noite Mais para o nutritivo, não é? E portanto depois de me parar a pele Colocava Ele deve ser aplicado essencialmente Nas zonas onde estavam Onde estavam com a marca Ou naquelas zonas que são mais propícias Para aparecer a formação de acne Como qualquer creme Ou a maioria dos cremes Devemos de evitar o contacto Aqui no contorno dos óculos E foi desenvolvido para qualquer tipo de pele Não tem tanto a ver com o tipo de pele Mas sim com o problema que essa pele tem Portanto também não havia problema nesse sentido O que eu achei relativamente às marcas Que era esse o meu objectivo Achei que ficaram muito, muito melhores Aliás, eu já nem me consigo lembrar De onde é que tinha essas marcas Eu achei muito curioso Porque logo nas primeiras vezes que eu utilizei Vi alguma diferença Vi que estavam muito mais atenuadas Sem dúvida E então O que eu notava E o que eu me lembrava é Porquê que não tirei uma foto Ou do antes e do depois Porque eu adoro tirar essas fotos Para eu mesmo ter uma perceção Mais real E mostrar essa Essa mesma experiência Mas não tirei A foto ou do antes Mas de facto Notei uma diferença imensa Eu e as pessoas Que conviviam comigo diariamente Notavam realmente isso Notavam que a minha pele estava muito mais Muito mais limpa A nível do acne Não tinha marcas visíveis Estava mesmo com a pele muito, muito mais Mais bonita Mais uniforme E sem dúvida que foi Por causa deste produto Que eu realmente adorei E infelizmente Acho que nós devemos cuidar cada vez mais E aliás Devemos deixar de descuidar Cada vez mais da pele Porque infelizmente Às vezes isso acontece Não é? Não damos muito valor Aos cuidados de rosto Ou põemos só um produto E esquecemos por exemplo Do limpar Porque achamos Que lavar a pele Só com água Que já é suficiente Mas não é A pele Esta pele Este rosto Vem-nos acompanhar Para toda a vida Não é? É a nossa primeira impressão Que damos E se não tivermos Uma pele tratada Pelo menos Nem digo Sempre com maquinhagem Ou assim Eu pessoalmente agora Por exemplo Não estou com maquinhagem nenhuma E encontro-me muitas vezes sem ela Mas Os cuidados de rosto Não me encontram certamente Só quando acordo Ou assim Mas É rara a pessoa Que me encontra assim Não é? Mas Fora essas alturas Eu trato sempre do meu rosto Eu posso sair de casa Sem batom Sem Base Sem Sem o que for De De pintura Agora Sem O meu hidratante Sem Tonificar Pelo menos o rosto Esqueçam Não me vou encontrar Dessa forma Porque Eu acho que é mesmo Muito importante E noto realmente Muitas diferenças Entre O meu antes Sem Tratar do rosto E o meu Atualmente O meu Presente Com Cuidado de rosto Bem feito E Completo E Algumas pessoas Dizem Ah mas isso é muito caro Ou então demora muito tempo Não demora Acreditem Vocês depois Acabam por Apanhar O jeito Se quiserem Eu até faço um vídeo Um dia deste Para mostrar como é que eu faço Porque é Algo Bastante rápido Que vocês veem Alguma diferença Brutal Que dura O dia inteiro E que tem um efeito A curto Médio Longe Prazo Muito bom E portanto Acho que vale muito a pena Esses pequenitos minutos Que perdem A tratar do rosto Outra coisa Depois de perder De acabar Terminar este produto Então Que eu também gostava De facto De ser de dia E de noite Que assim era só um Que era muito mais prático Para levar comigo Para aplicar diariamente Mas pronto Já tenho Já tenho Os próximos Produtos Que vou começar a usar E que já usei Até Neste caso É Este Para o dia Da Atmos Também Mas O relançamento Dela Eles São Bastante Idênticos Com o que era Anteriormente Só o design Da caixinha Mudou Do próprio Produto Também Ok Mas É Bastante Idêntico Não Não é Por aí É Uma boa Qualidade Também Da embalagem Eu gosto Sempre de apreciar Tudo Peço-me essa Desculpa Depois A nível Do produto Também Estou Estou a adorar O relançamento Marona Fantástico Que eu adoro O aspecto Com que ficamos É muito Diferente Depois O de noite Vou aplicar Este Que é Da mesma Linha Ops Da mesma Linha Também Já Experimentei Noto Exatamente A mesma Diferença Que o Do dia Ele vem Cheinhos Até Alcinho São Muito Simples De colocar Tem um aroma Muito agradável Já não há Aquele ponto Menos Positivo Do Bioclinic Claro Que também Não podemos Comparar Nesse aspecto Lá está Outra Gama Tem Outros Ingredientes Tem Outras Coisas Que é Necessário Ter Para Tratar Daquele Problema Mas pronto Queria fazer-vos Este vídeo Exatamente Para Vos Dar A minha Opinião Essencialmente Deste produto Deste produto Aqueles Era só Mais Uma Curiosidade Se Voltaria A comprar Este produto Sim Vou Voltar A comprar E se Sentir a necessidade Que é preciso Colocar Novamente Vou Colocar Sem medo Sem medo Porque Realmente Vi Muitas Diferenças Vocês Até Podem Pedir Se Ferem Minhas Assessoras Ou Se Quiserem Ser Minhas Assessoras E Quiserem Realmente Experimentar Este produto Eu Posso Até Dar Uma Amostra Porque Tenho Amostras E Porque Acho Que Vale A Pena E Pode Fazer A Diferença Numa Pessoa Não Há necessidade Nenhuma De Sentirmos Desconfortáveis Com A Nossa Imagem Quando A Solução Pode Ser Tão Simples Até Pode Ser Algo Que Pare Dispendioso Só Que Nós Temos Imensos Catálogos Durante O Ano Em Todos Elas Há Promoções Podem Apanhar A Promoção Ideal Para Vocês Podem Ir Adquirindo Os Produtos À Medida Que Vão Estando Em Promoção Eu Pessoalmente Com As Minhas Clientes Costumo Muito Fazer Isso Vendo Os Produtos Que Ela Precisa Analiso O Tipo De Pela Da Pessoa Vejo Qual É A Se No Catálogo Atual Por Exemplo Está A 20 E No Próximo Que Já Consigo Ver Está A 15 Euros Obviamente Que Eu Não Vou Deixar Comprar Agora Eu Vou Sugerir Que Espero Mais Um Bocadinho E Compre No Seguinte O Meu Principal Objetivo É Ver As Pessoas A Ser Felizes E Não Ganhar Dinheiro E Enfim Essa 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 Vertente Mais Ver As Pessoas A Sentirem Se Diferentes A Sentirem Se Melhor E Sim É O Meu Principal Objetivo É Pronto É Isto Espero Que Tenham Gostado E Até A Próxima Um Beijo